Ó Deus, Tu sabes que eu desejo acertar Tu sabes que eu preciso melhorar A minha vida está em Tuas mãos Ó Deus, sou falho e imperfeito, eu sou assim Mas sei que nunca há de mão de mim A todo instante eu sinto a Tua mão E é a Tua mão que me sustenta A Tua mão que me acalenta A Tua mão que me protege, me defende do mal É a Tua mão que me guarda A Tua mão que me ampara Tua mão que me levanta e me faz ficar de pé A Tua mão A Tua mão Eu sinto ela nessa hora, nesse instante A me segurar A Tua mão A Tua mão Eu sinto ela a todo instante A me guardar Ó Deus, sou falho e imperfeito, eu sou assim Mas sei que nunca há de mim A Tua mão que me abres A Tua mão que me abres A Tua mão que te defende do mal É a mão de Deus que te guarda A mão de Deus que te ampara A mão de Deus que te levanta E te faz ficar de pé A mão de Deus sobre a Tua casa A mão de Deus que te guarda É a mão de Deus A mão de Deus Sente a mão de Deus aí tocando em você Olha a mão de Deus aí Protegendo, defendendo, te guardando Te livrando, te amparando A te sustentar E toda ferramenta preparada não vai prosperar Toda língua que se levanta Você vai condenar Você vai condenar A mão de Deus está estendida sobre você Pra te proteger Pode mil cair na Tua direita E dez mil cair na Tua esquerda Atingido não serás Atingido não serás A mão de Deus A mão de Deus que te sustenta A mão de Deus que te acalenta A mão de Deus Oh glória A mão de Deus Sabe por que a tua família está de pé ainda? Porque a mão de Deus está estendida É verdade ou não é? Sabe por que a tua casa ainda está de pé? Porque a mão de Deus está estendida É Sabe por que os teus filhos ainda estão sobrevivendo? Porque a mão de Deus está estendida Sabe por que o teu casamento ainda está? Oh glória de pé Sabe por que ainda teu casamento, tua família não foi destruída? O diabo não conseguiu Porque a mão de Deus A mão do grande está estendida sobre a tua vida Pra te proteger, pra te livrar, pra te guardar Recebe essa palavra aí no teu coração Glória Alegra a tua alma Te tranquiliza Que praga nenhuma chegará à tua tenda Maldição nenhuma chegará na tua família Porque a mão de Deus, olha É a mão de Deus que te sustenta A mão de Deus que te acalenta É a mão de Deus que te protege Te defende do mal É a mão de Deus que te guarda A mão de Deus que te ampara A mão de Deus que te levanta Te faz ficar de pé A mão de Deus 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 A mão de Deus